Olá, meninos e meninos, tudo bom com vocês? Eu tô bem, graças a Deus, e venho começar mais um vlog aqui com vocês, tá? De dois tapetinhos que eu quero tá fazendo, eu falei pra vocês no outro vlog que eu queria fazer tapetinhos em tons de degradê, né? Que vende muito pra mim, tá, pessoal? Eu peguei esses square que eu já tenho pronto, daquela produção que eu fiz, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Se vocês quiserem ir lá, tá vendo a numeração das cores, tá? A marca, tudo certinho, lá no vlog de produção eu falo, tá, pessoal? Eu vou fazer em tons de azuis, vou usar esse cru aqui, ó, de dois quilos da Amazônia. Esse aqui, ó, é lindo, pessoal. É um azul claro, ó. Pra mim é um azul bebê, né? Mas ele tá muito lindo, olha. Ele vem pouco, ó, 470 metros, porque eu vi no outro cone, né? Paguei 15 reais, ó, fio 6, tá? Esse daqui é fio 6 também da Ianguera, tá bom? Esse aqui é fio 8, tá? Da Eco Brasil, tá? Fio 8, o azul royal, esse aqui é o azul turquesa. E esse aqui é o azul marinho, pessoal, olha que lindo esse azul marinho. Era de 2 quilos também da Amazônia, tá? Então, pessoal, eu vou tá usando a minha agulha 3,5, tá? E as tesourinhas pros arremates. Esqueci de trazer, como sempre, né? Mas eu vou lá começar as primeiras carreiras no cru e volto aqui com vocês. Mas antes, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal se vocês não for inscrito. E bora crochetar, né, pessoal? Então, voltei, pessoal, olha. Então, depois que eu fiz com o cru, que eu vi que tem 4 azul, né? Aí vai ficar um tapete enorme. Ou se fizer com 2 carreiras, vai ficar bom. Eu não sei o que eu vou fazer. Não sei se eu tiro um azul ou não. Vou ver. Tá, pessoal? Mas por enquanto, eu vou vir com esse aqui, tá? Que é o azul claro da Ianguera, tá? Aí eu vou tá usando ele. Eu achei essa cor muito linda. Então, pessoal, eu vou lá terminar. Terminar não, né? Passar mais umas carreirinhas. Eu tô viajando aqui na maionese. Aí eu vou lá, então, tá? Passar mais umas carreirinhas nesse azul. E venho mostrar pra vocês como tá ficando. E não sei o que eu vou fazer, né? Se eu pudesse ouvir vocês, né? Eu ia pedir uma opinião, que eu tô bem em dúvida. Mas, né? Pessoal, esquece de deixar o joinha, tá? Se inscrevam no canal, se vocês não forem inscritos, tá bom? E bora crochetar. Voltei aqui com vocês, pessoal. Olha que coisa linda. Então, depois eu vou trazer pra vocês verem. Eu até abri o azul claro da Ianguera. Mas não combinou, não. Não. Por causa do square. Na minha opinião, não combinou, não. Porque aqui, ó. Esse aqui, pra mim, é o azul turqueiro. Esse aqui vai ser o azul royal, né? E esse escuro, o azul marinho. Então, pessoal, aí eu resolvi desmanchar, tá? Na hora que eu tava na segunda carreira do azul claro, eu resolvi desmanchar. Desmanchar, tá bom? Aí, agora eu fiz três carreirinhas no azul claro. Olha que lindo que tá ficando. Tons de degradê sempre fica lindo, né? Maravilhoso. Eu adoro. Ó, pessoal. Então, agora, vou vim com o azul royal. Nosso azul royal é fio 8, hein? Dá uma dor na mão. Né, pessoal? Ainda mais esse aqui, ó. Veio tão grosso. Olha pra vocês. Olha a grossura dele. Ah, mas tá bom. Tem que usar, né? No azul royal eu fiz aquele jogo de banheiro. Comprei só 900 gramas. Eu fiz o jogo de banheiro e... Eu acho que mais dois tapetinhos. E... E acabou tudo, né? Sobrou muito pouco. Então, eu tenho esse. Então, vou usar, tá, pessoal? Eu vou lá passar umas carreirinhas no azul royal. E volto aqui pra mostrar pra vocês como tá ficando, tá bom? Não esquece de deixar o joinha, tá, pessoal? E bora crochetar. Então, voltei aqui com vocês, pessoal. Olha que coisa linda. Tá muito, muito, muito lindo, né, pessoal? Olha que coisa linda. Tô encantada. Tá, pessoal? E o arremate, pessoal, eu espero que vocês estejam fazendo, praticando, tá? Que no começo é chato. Parece que demora mais. Mas não demora, tá? É só até pegar o jeito. Aí vocês acostumam, tá? Porque também não foi fácil pra mim, não. Mas eu acostumei, ó. Tá vendo? Agora eu faço. Que fica perfeita a peça. Não sabe onde começou, onde terminou, tá, pau? Então, pessoal, ó. Fiz três carreirinhas no azul royal, tá? E agora eu vou vim com esse azul aqui, ó. Azul turqueiro, azul marinho, né? Então, pessoal. É. Eu vou fazer agora a carreira fechada. E o bico de acabamento. Eu vou fazer um bico de acabamento bem simples, pessoal. Porque o meu esposo quer que eu faça tapete de vinte e cinco reais. É menor. Porque tem um amigo dele lá. Que tem um amigo dele. Ele ofereceu tapete. Falou que era vinte e cinco. Azul ainda. Aí só acho que eu tava terminando nesse. Aí eu falei. Falei, vou parar então. Porque o rosa eu errei, né? O rosa eu errei. E fiz ele menor. Mas eu vou ficar com ele pra mim, eu acho. Mas o azul eu já vou ficar fazer pequeno mesmo. Um bico bem simples, tá bom? Então, pessoal, assim tá ficando a produção, tá? Olha que lindo. Nossa, tá muito bonito. Eu amo esse azul pacífico. Então, pessoal, vou voltar lá pra terminar a pecinha. E depois, né? Eu venho aqui mostrar as peças finalizadas, tá? Passando todas as informações pra vocês. Peso, medida, tá bom? E não esquece de deixar o joinha, tá, pessoal? Se vocês não forem inscrito, eu convido vocês a se inscrever, tá bom? E bora crochetar. Voltei aqui com vocês, pessoal. Com as pecinhas prontas, tá? Vou ligar a balancinha aqui, ó. Aí zerou. Vamos começar pesando o primeiro tapetinho, que ficou uma gracinha, tá? Ó, tá oscilando aqui. Peraí, tá desdobrando. Deixa eu arrumar certinho. Olha lá. Duzentos e sessenta e cinco gramas, tá, pessoal? Eu... Deixa eu vou botar. Duzentos e quarenta e nove gramas. Será que tá certo? Duzentos... Olha lá. Caiu de novo. Olha, pessoal. Vocês viram, né? Duzentos e quarenta e nove gramas. Deixa eu pegar a bacinha. Ó, pessoal. Peguei minha bacinha aqui, ó. Porque eu não levo muito jeito com balança, não. Vamos ver aqui certinho, ó. Duzentos e sessenta e duas gramas, tá? E vamos ver o próximo. Duzentos e sessenta e duas gramas também, tá, pessoal? Vamos ver os dois quantos que a gente gastou. Duzentos e vinte e seis gramas, né, pessoal? Achei econômico, né? E eu fiz só com nove carreiras, igual do rosa, tá, pessoal? Mas esse foi de propósito mesmo, porque o meu esposo já vendeu, tá? Então, pessoal, agora eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês e falar o tamanho que ficou, tá bom? Tcharam! Olha, pessoal. Que coisa mais linda, gente. Eu amo tons de degradê, sabia? Eu acho muito, muito, muito lindo. Olha que top que ficou, pessoal. Vou dar uma dica pra vocês, tá? Sempre quando o tapete é assim, vocês não têm muito barbante. Olha aqui pra vocês. Fiz só com nove carreiras, tá, pessoal? Mas esse bico aqui, ó. Vou pegar a fitameta, pessoal. Vou tentar aqui, ó. Medir pra vocês esse bico, tá? A partir daqui, ó. Ele é seis centímetros, sabe, pessoal? Quer dizer que ele aumenta doze centímetros o tapete, tá? Seis de cada lado. Olha pra vocês verem. Esse bico aqui é muito rápido, muito facinho de fazer. Eu já fiz muito tapete dele, já fiz jogo de cozinha, tá? Que eu trouxe o vlog pra vocês. Já fiz pares de tapete, né? Por causa que esse aqui, ele rende o trabalho, tá? Eu aconselho vocês a fazerem, tá bom? Quando vocês verem que não tem muita barbante, né? Pode fazer até com oito carreiras, tá, pessoal? Que fica um tamanho excelente. Esse aqui, ó. Eu fiz o mesmo tanto de carreira até a fechada do rosa. Só que aí, o meu bico também é bem grande, né? Então, ficou bem lindo, né, pessoal? O Rosa, a moça, já tá perguntando, né? Lá da Casa da Costura, a Debrinha. Perguntando com as que é, ó. Aí, o jogo de banheiro, ela ama, Pim. O jogo de banheiro e o tom de rosa. Aí, eu falei pra ela. Se ela quiser pegar, né? Ela paga no pagamento, que é uma pessoa muito boa. Pessoal, ó, comprimento, tá? Ficou com 66 por 47, tá? Os dois, tá bom? Os dois, ficou o mesmo tamanho. Olha que lindo, pessoal. Explicar pra vocês. Fiz três carreiras no cru. Três carreiras no azul turquesa. Três carreiras no royal. O azul marinho, eu vim com a carreira fechada. E fiz esse bico aqui, que é maravilhoso, tá bom? Então, pessoal. Essa foi minha produção de hoje, tá? Eu vim falar pra vocês, né? Que ontem de noite eu vou atrasar de novo. Vocês me perdoam, tá bom? Porque as que... Olha, de noite é complicado trabalhar com cor escura, né? Ainda mais eu ainda. Eu não consigo ficar de óculos. Não acostumei muito bem com ele, né? Mas eu preciso usar, que a minha vista é bem ruim, né, pessoal? Logo, né, pessoal? Como dá pra leme, eu vou fazer operação nos olhos, tá? Aí eu vou ficar uns dias. Mas isso eu vou avisar vocês. Porque aí eu tô querendo fazer a cirurgia, né? Mais ou menos, assim, perto do final de semana. Porque assim vocês não ficam sem vídeo. E eu também vou tentar adiantar pra frente, né? Alguns vídeos. Pra vocês não ficarem sem conteúdo, tá? Porque meu esposo tá com medo, mas eu não tenho medo, né, pessoal? Porque só eu e Deus sabem, né? Como que é ruim a gente não enxergar bem, né? Eu não enxergo nada de longe, só de perto, né? Então, é quatro mil reais. Eu já tô juntando dinheiro pra fazer essa operação, tá? E logo, se Deus quiser, eu vou operar e ficar muito bem dos olhos, né? E eu queria falar pra vocês que eu tô fazendo uma grande produção de pano de prata. Eu queria dar uma dica pra vocês que serve muito pra mim. Quando você estiver com dor na mão ou muito cansada e estiver fazendo encomenda, para um pouco, troca, faz outra coisa, né? Se estiver estressando aquela coisa que vocês estão fazendo, vai e faz outra coisa. E eu, tipo, se eu tô, já tá me estressando uma pesca e já tô há dois dias, tipo um dia fazendo, porque eu enjoo bem rápido, aí o que que eu faço? Eu vou e faço flores, que eu amo fazer flores. E vou deixando lá, né? Então, pessoal, essa foi a minha produção de hoje, tá? Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá bom? Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Se vocês gostou, não esquece de deixar o joinha, tá bom? Se inscrever no canal se vocês não for inscrito, tá? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e tchau! Tchau! Tchau!